Olá pessoal, estamos de volta aqui com a nossa caçada ao unicórnio que ficou parada no YouTube por um tempo. Mas ela parou só no YouTube. Continuamos correndo, continuamos treinando e aqui nesse vídeo a gente vai explicar o porquê dessa parada. Então pessoal, cá estamos de volta, vamos comentar aí o que aconteceu nesse período, nesse interstício, vamos dizer assim, de maio até agora, setembro, que não gravamos mais vídeos, não postamos mais vídeos. O último vídeo da caçada, Andressa, foi aquele que a gente comentou que não ia ter maratona, porque tu tinha descoberto a lesão no quadril e teve que abortar a maratona. Desde então, o que aconteceu com você? Foram várias coisas, eu acho que eu passei por um momento de muita introspecção e eu já falei com várias pessoas que me perguntavam no Instagram e por muitas vezes eu cheguei a falar que a lesão chegou a ser um presente, uma dádiva, alguma coisa que me levou a repensar e ressignificar a corrida. Depois da lesão eu comecei a sentir muita gratidão por cada prova que eu terminava, porque eu cheguei à conclusão de que o importante era correr. Correndo rápido, devagar, quantidade de quilômetros, tanto fazia. Então, a cada pórtico que eu consegui cruzar, foram poucos esse ano, me deu uma sensação de gratidão. E eu acho que cada vez que eu correr e conseguir terminar a prova, não vai ter essa Ai, que bosta, não fiz o que eu devia ter feito. Então, mudou muito isso daí. A forma de enxergar a corrida. Mas, eu fiquei muito na minha. Eu precisava muito desse tempo para conseguir entender tudo isso. E não foi só a lesão, aconteceram várias coisas em relação a essa mudança de trabalho, que eu estou falando para vocês desde o começo do ano. Às vezes, uma mudança de trabalho, uma realocação na vida profissional, não é uma coisa que dura um mês, dois meses. Eu acho que eu até agora ainda estou na transição e não sei nem quando que ela vai passar. Mas, tudo isso, eu acredito que deu uma interferência de eu não conseguir me dedicar tanto quanto eu gostaria aos treinos. E, assim, acabei acolhendo também esse momento para mim. Teve que fazer meio que uma reconstrução. A gente estava começando em janeiro, né, para fazer as maratonas em junho e setembro. Só que, com essa parada, teve que reconstruir tudo. Então, foi galgando parâmetros, né? Foi galgando escalas ao longo das semanas. Era um treininho aqui, aumentava um pouquinho ali, não sentia dor, continuava. E chegamos até o final deste ciclo. Finalizamos um ciclo, né? Cheguei até agora ao topo do ciclo com algumas semanas com 88 quilômetros por semana. Numa última, né? Numa das últimas semanas. Então, acho que foi subindo aos poucos e foi bem legal. Gostaria de ter, eu acho, de ter me dedicado mais. Mas, como eu falei para vocês, é uma coisa que eu entendo porque não foi toda a dedicação. Que eu acho que fisicamente eu até tinha condições. Mas, psicologicamente ou por questões de logística do trabalho, infelizmente não deu. Eu entreguei o meu melhor em cada dia. Eu não sei o resultado do que vai ser esse melhor na maratona. Mas, assim, eu já meio que combinei comigo mesmo que o que vier para mim vai ser meio que lucro. Então, foi isso, pessoal. A gente ficou esse tempo todo sem vídeo por causa dessas introspecções. Era mais treino, mais coisa assim. O pessoal perguntava cadê os vídeos, o que aconteceu, vai ter maratona. Vai ter essa maratona, vai ter, vai sair. E a gente está aqui nesse vídeo para dar uma satisfação para vocês que nos acompanham. E vai ter mais vídeos aí porque a gente vai fazer a cobertura também de toda a viagem e tudo mais. E ao longo dos dias nós vamos disponibilizando aqui. Eu convido, então, a todos vocês a fazerem essa viagem com a gente. Infelizmente, a gente se afastou um pouquinho nos momentos dos treinos. Precisava ficar quietinha. Mas, agora, na grande festa, estão todos convidados a vir com a gente. Para a gente curtir bastante uma cidade que muitos de vocês nem conhecem. Mas vai ser muito legal. Para manter o padrão e o fluxo, vocês curtem o vídeo se gostaram. Se inscreve no canal se não estiver inscrito. E acompanhem as nossas aventuras. Tchau. Tchau.